Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. Nós vamos até o Palácio do Planalto falar com o repórter Ney Pereira. Ele traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá novamente, Ney. Olá, Carol. Bom dia a todos. Pois é, Carol. Por enquanto, o que consta na agenda do presidente Michel Temer para esta sexta-feira são apenas despachos internos. Mas se houver alguma alteração, a gente informa aqui nas próximas edições do repórter NBR. E o presidente Michel Temer sancionou uma lei que permite um aporte de até 15 bilhões de reais na Caixa Econômica Federal com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Com isso, a expectativa é que a instituição consiga emprestar e investir mais ao longo deste ano, gerando assim mais emprego. A liberação desses recursos depende de aprovação do Conselho Curador do FGTS. A Caixa é a gestora do Fundo de Investimentos do FGTS e já usa esses recursos para financiamentos em áreas como infraestrutura e saneamento básico, por exemplo. Além disso, a instituição oferece recurso mais barato para financiamentos da casa própria, como é o caso da linha pró-cotista do FGTS. E lembrando que entra em vigor amanhã a nova medida provisória que amplia o saque das cotas do antigo fundo PIS-PASEP para pessoas com idade mínima de 60 anos. O benefício vale para quem foi cadastrado no PIS-PASEP até a data de 4 de outubro de 1988. Com a mudança, a estimativa é de que 11 milhões de reais sejam sacados por pessoas que estão nessa faixa de idade. O calendário de saque será divulgado pelo governo federal a partir da próxima segunda-feira. Então, esses recursos do PIS-PASEP começaram a ser liberados já em outubro do ano passado. O governo já havia reduzido a idade mínima para saques de 70 anos para 65 anos, no caso dos homens, e 62 para as mulheres. Mas agora, então, essa idade foi padronizada em 60 anos, tanto para homens quanto para mulheres. A expectativa do governo é que sejam liberados, injetados na economia, mais de 2 bilhões de reais e ajude assim na recuperação do país. Carol, é contigo. Obrigada pelas informações, Ney. A indústria brasileira registrou variação positiva de 0,2% em novembro em comparação a outubro. Na comparação com o mesmo período de 2016, a indústria cresceu 4,7%, sétima taxa positiva seguida. Os números são do IBGE. Entre as grandes categorias econômicas, duas apresentaram aumento na produção. Bens de consumo duráveis, com destaque para os automóveis, e bens intermediários, em especial a metalurgia, celulose e parte da produção de alimentos. Segundo o IBGE, a sequência de resultados positivos indica um ritmo de estabilidade no setor industrial. Nos últimos 12 meses, a produção industrial avançou 2,2%, o melhor resultado desde setembro de 2013. E atenção, termina hoje o prazo para os empregadores domésticos realizarem o pagamento do documento de arrecadação do E-Social, referente ao mês de outubro. O documento reúne em uma única guia as contribuições fiscais, trabalhistas e previdenciárias que devem ser recolhidas pelos empregadores domésticos. Para emitir a guia unificada, o empregador deve acessar a página do E-Social na internet. Novas regras para o regime do Simples Nacional, sistema tributário especial para as micro e pequenas empresas. Elas vão facilitar a vida desses empresários, incentivá-los a crescer ainda mais. Samar Serma e o marido abriram, em 2009, um restaurante de comida libanesa no Distrito Federal. Com o tempo, perceberam que a pasta de alho fabricada por eles fazia sucesso entre os clientes e resolveram, em 2016, comercializá-la. Hoje o produto pode ser encontrado em 300 estabelecimentos no Distrito Federal e começa a ser vendido em estados como Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro. Pelo tamanho e faturamento, a empresa de Samar é enquadrada pelo Simples Nacional, sistema tributário criado para descomplicar a vida dos micro e pequenos empresários e que agora tem novas regras. Entre elas, está o aumento do limite de faturamento desses empreendedores. É muito importante a gente conseguir sempre continuar no Simples, exatamente por menos burocracia, porque acho que o empreendedor tem tantas tarefas diárias, estou falando especialmente de micro empresários, acaba que ele tem que abraçar o mundo todo. Então, são muitas tarefas de vários setores e ele tem que entender de tudo. Então, a questão de simplificar essa parte é muito importante. Acaba que ele tem tempo para resolver outros problemas também, que não são poucos. Agora, o limite de faturamento dos microempreendedores individuais passa de R$ 60 mil para R$ 81 mil por ano. Já para os micro e pequenos empreendedores, sobe de R$ 3,6 milhões para R$ 4,8 milhões anuais. Além disso, com a nova lei, quem emprega mais pagará menos impostos. Entre as novidades, estão também a inclusão de novas categorias no Simples, como pequenos produtores de bebidas. Houve mudanças também nas faixas de imposto de renda, que passaram de R$ 20 para R$ 6. Você tinha 20 faixas de enquadramento. Às vezes, no meio do ano, ele pulava de uma faixa para outra e tinha que alterar todo o planejamento tributário dele. Então, ele, para evitar isso, ele acabava até abrindo uma empresa no mesmo exercício e dividindo, por nome da sogra, do cunhado, para não passar dessa faixa. Agora, não. Agora, é uma rampa suave. Em vez de 20 faixas, são só seis. Portanto, ele não muda de uma hora para outra e, mesmo se mudar, ele só vai pagar sobre o que acresceu. Sobre o anterior, ele continua pagando o mesmo. É como no imposto de renda. Isso faz com que ele não tenha medo de crescer. Segundo o SEBRAE, os microempreendedores individuais e os micro e pequenos estabelecimentos representam 98% das empresas brasileiras e são responsáveis pela geração de 57% dos empregos no país. O presidente do SEBRAE Nacional acredita que, com as mudanças, esses estabelecimentos não terão mais medo de crescer e todos serão beneficiados. Hoje, se você tiver médias e grandes empresas em 200 municípios brasileiros, é muito. O restante dos mais de 5.500 municípios são de micro e pequenas empresas. É uma oficina, uma loja, um bazar em cada esquina, em cada bairro. Então, o Brasil real é o Brasil do fundão. É esse que está sustentando a nossa economia. Mais de 100 mil trabalhadores já instalaram a carteira de trabalho digital no telefone desde o lançamento do aplicativo em novembro de 2017. A média é de 2.600 downloads por dia. Nesse primeiro momento, a carteira digital não substitui a carteira de papel, mas o trabalhador pode fazer consultas de informações pessoais, de contratos de trabalho e também solicitar a primeira e a segunda via da carteira de trabalho física. A expectativa do Ministério do Trabalho é que mais é de que 70 milhões de trabalhadores tenham acesso ao aplicativo disponível para smartphones nas versões Android e iOS. Mais detalhes sobre como baixar o aplicativo no site do Ministério do Trabalho. Nós ficamos por aqui. Você pode ver as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página da NBR na internet. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.